Deputado cobra necessidade de construção de novas vias de ligação rápida entre Itajaí e navegantes. Primeira Delegacia de Proteção aos Animais Domésticos começa a funcionar em Santa Catarina. Escola do Legislativo está com inscrições abertas para novas atividades no interior do Estado. E ainda, Espaços da História, série de reportagens especial da TVAO, resgata a memória de personalidades que dão nome a espaços da sede do Parlamento catarinense. Esses e outros destaques a partir de agora, no TVAO Notícias. Boa noite. Durante a sessão ordinária realizada no plenário da Assembleia, o deputado Maurício Scudilar, que usou a tribuna, e chamou a atenção para a infraestrutura na região de Itajaí e navegantes. O parlamentar afirmou a necessidade da construção de novas alternativas de ligação rápida que possam interligar toda a região. Para quem acessa diariamente a região de Itajaí em direção a navegantes, se depara com a falta de opções de ligação. Existem duas opções. Pela BR-101 com acesso à BR-470, que torna a viagem mais demorada, ou através da utilização de transporte marítimo. O ferryboat é considerado a opção de travessia mais rápida até a região central de navegantes. Porém, para muitas pessoas, o desafio é o custo e a demora por conta de filas que se formam em especial nos horários de pico. Um projeto que ganhou força a partir de 2015 é de construir uma travessia alternativa. As prefeituras de Itajaí, navegantes e balneário Camboriú firmaram um acordo para realizar um projeto de interligação regional e já cogitaram a construção de um túnel subaquático na região. O projeto ainda gera muitas dúvidas. Uma das mais comuns é o motivo de construir um túnel submerso e não uma ponte sobre o rio Itajaí-Açu. O assunto relacionado à infraestrutura na região voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa. O deputado Maurício Scurdi-Larque afirmou em tribuna a necessidade da construção de novas alternativas de ligações rápidas que possam interligar toda a região. Nós precisamos dessa ligação para o nosso estado de Santa Catarina. Não é só para o litoral. É para o estado de Santa Catarina que nós precisamos dessa ligação, esse túnel entre os municípios de Navegantes e Itajaí. Dois municípios que cresceram muito em população, em desenvolvimento e que fazem a ligação de todo o nosso litoral. O deputado também citou a importância do complexo portuário de Itajaí-Navegantes, que ocupa as margens da foz do rio Itajaí-Açu e que separa as duas cidades catarinenses. O complexo é o segundo maior do país, atrás apenas do Porto de Santos, e registrou um crescimento de 3% em outubro, com uma movimentação de 1.572.369 toneladas. E agora nós vamos falar de cultura. Pela primeira vez, após quatro edições, a Assembleia Legislativa vai premiar os artistas que forem selecionados para expor as suas obras em 2023. Veja como participar da seleção. Democratizar e diversificar a programação cultural da Assembleia Legislativa. Esse é o objetivo da Gerência Cultural do Parlamento ao lançar o edital para que artistas possam exibir suas obras na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, localizada no Legislativo catarinense. O prazo das inscrições vai de 1º de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023. Existe uma comissão avaliadora com instituições ligadas à artes em Santa Catarina que mandam seus representantes e a gente faz essa avaliação e escolha das melhores propostas para entrarem aqui na nossa programação cultural. O edital prevê a seleção de 10 artistas ou conjunto de artistas que vão expor suas obras na galeria que fica junto ao hall da Assembleia. O diferencial desta quarta edição é que os artistas vão receber uma premiação de R$ 1.500. A ideia é estimular a participação de pessoas de outras regiões do Estado com pinturas, esculturas, entre outras manifestações artísticas, ao longo de todo o ano de 2023. Os nossos critérios, os dois principais são a questão da qualidade técnica-artística das obras e se elas dialogam de alguma forma com questões que são importantes na sociedade contemporânea. Então, conjugar a forma e o conteúdo são o que a gente considera de mais importante para avaliar as exposições que vão ser selecionadas. Os interessados podem se inscrever pelo site da Gerência Cultural, que fica hospedado no portal da Assembleia Legislativa. No espaço vão estar o edital e todas as informações necessárias para quem vai participar da seleção. O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2023. Cada um dos vencedores terá um período de 25 dias corridos de exibição. Não existe limitação do formato artístico, pode ser dos mais diversos tipos, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser desenho, pode ser até instalação, se for necessário, com relação às novas mídias. O que importa é ter qualidade técnica e artística e ter alguma proposta que dialogue com o que está acontecendo na sociedade atualmente. E agora uma boa notícia. A primeira Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos em Santa Catarina já começa a funcionar. A implantação da estrutura vai ao encontro de uma lei sancionada em setembro deste ano e que propõe a criação de delegacias para o atendimento de casos de crimes praticados contra os animais a partir das estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Os dados sobre os maus-tratos de animais são preocupantes em Santa Catarina. Entre 2017 e 2022, 3.300 inquéritos envolvendo algum crime contra animais foram abertos pela Polícia Civil do Estado, dos quais apenas 167 tiveram algum tipo de condenação pela Justiça. Preocupados com as estatísticas, os deputados estaduais catarinenses propuseram leis para diminuir esse índice. Uma delegacia especializada foi aberta em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, após uma indicação do deputado Ivan Atts, do PL, feita em maio deste ano. A criação de delegacias de proteção aos animais virou lei em Santa Catarina por meio de um projeto apresentado pelo deputado João Amin. Segundo o parlamentar, a ideia é utilizar as estruturas já existentes da Polícia Civil no Estado para investigar e coibir de forma mais efetiva este tipo de crime, pois as ONGs e as entidades do setor estão sobrecarregadas. Joinville, Florianópolis, Lages e Blumenau lideram os registros de casos de maus-tratos contra animais no Estado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. E você vai ver a seguir, Escola do Legislativo está com inscrições abertas para novos cursos e eventos. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, e a Escola do Legislativo da Assembleia está com diversas atividades programadas para diferentes regiões do Estado. Confira quais são os temas, os locais e como se inscrever na reportagem de Carlos Sobral. A Escola do Legislativo do Parlamento catarinense abriu vagas para cursos, palestras e eventos presenciais e à distância nas áreas da saúde, políticas públicas e gestão. No total, serão 11 eventos realizados entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro e distribuídos em cinco cidades, Campos Novos, Florianópolis, Bom Retiro, Rio do Sul e Blumenau. Em Campos Novos, entre os dias 28 e 29, ocorre a palestra Emendas Impositivas, ministrada por Nivaldo César Senes dos Santos. Também se iniciam os cursos de Processo e Técnicas Legislativas, de Oratório e Mídia Training e também de Formação Política e Profissional. Em Florianópolis, entre os dias 29 e 30 de novembro, ocorre a palestra Parcerias Público-Privadas na Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, ministrada pela jurista Maria Gabriela Prado Mansur, e também o segundo encontro estadual de coordenadores de câmaras mirins. No dia 30, em Bom Retiro, a palestra Emendas Impositivas chega à cidade e será novamente ministrada pelo professor Nivaldo César Senes dos Santos. No mesmo dia, ocorre a caravana da inclusão da mulher na política. Em Rio do Sul, no dia 1º de dezembro, se inicia o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. No dia 2, ocorre a palestra Emendas Impositivas. Para fechar a agenda, no dia 8 de dezembro, em Blumenau, ocorre o curso de capacitação na atenção à saúde das pessoas com histomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. Os 11 cursos que serão oferecidos pela Escola do Legislativo são voltados para legisladores municipais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, técnicos, profissionais da saúde, assessores e demais profissionais ligados à gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição. E na edição de hoje, da série de entrevistas com os deputados estaduais que conquistaram novamente uma vaga no Legislativo, o deputado Nilson Berlanda, do PL, comenta a expectativa com a continuidade dos trabalhos aqui no Parlamento catarinense. Agradecer aos 41.488 catarinenses que votaram no deputado Berlanda. Obrigado por cada voto que eu recebi. Isso demonstra que o deputado Berlanda fez um mandato, primeiro um mandato como suplente aqui na casa, depois um mandato efetivo, e que os catarinenses disseram que sim para a continuação desse trabalho aqui dentro da casa. E agora eu acho que cabe ao Berlanda ser o legítimo representante da indústria, do comércio, bem como também todas as demais áreas. Agradeço muito a região do Planalto Serrano, em especial a cidade de Curitibano, que obtive lá 50% dos votos daquela cidade. Por isso que estou aqui. E aumenta a minha responsabilidade de continuar trabalhando, não só pela região serrana, mas para todos os catarinenses, todos os municípios, ter que ajudar o nosso governador. Eu, como empresário, conheço muito a indústria e o varejo de Santa Catarina. Estou preocupado, porque um governo, para governar Santa Catarina, não é governar uma empresa. E o Jorginho está preparado, primeiro porque ele conhece Santa Catarina. e também pela história política. Trabalhou no Banco do Estado, como diretor, nunca perdeu uma eleição. E é lógico, eu tenho certeza, ele vai anunciar um bom secretariado a partir do dia 1º do 12. Obesidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, a doença afeta mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil. O programa Nossa Saúde, desta semana, aborda o tema e discute esse problema de saúde pública. Obesidade infantil. Esse é o tema da Nossa Saúde, desta semana. 3 a cada 10 crianças no Brasil estão acima do peso. Como combater esse problema de saúde pública? A nossa entrevistada é a doutora Fabíola Isabel Suano de Souza, médica pediatra. Acompanhe com a gente. Se você pegar uma criança, 5, 6 anos, estou pensando em uma criança 5 a 6, deixar ela uma hora numa pracinha, ela vai fazer, ela não vai parar um minuto. Uma hora de atividade física por dia para a criança. e não precisa ser seguido, pode ser parcelado. E essa atividade física, grande maioria das vezes, quase da totalidade para a criança pequena, brincadeira, pega-pega, subir em árvore, coisas que as crianças fazem se elas tiverem um espaço pequeno. Então, é importante que a família também tenha esse olhar de sair e de levar a criança para ter essas experiências. Os nossos estudos têm demonstrado um aumento na obesidade infantil, principalmente em crianças de 7 a 10 anos. Então, a gente verificou esse aumento lá desde 2002 até 2018. E esse aumento foi encontrado principalmente em meninos e em estudantes de escolas públicas, quando a gente compara com os estudantes de escolas privadas. Lembrando que a reprise do programa Nossa Saúde vai ao ar aqui na TVA às 9 horas da noite. Acompanhe. E a seguir, na série que resgata a memória de personalidades que dão nome a espaços na sede do Parlamento catarinense, a estreia de um novo episódio, em instantes, aqui no TVA Notícias. De volta com o TVA Notícias, e a agenda desta semana, aqui no Parlamento catarinense, está bastante movimentada. Confira na programação. A programação da Semana no Parlamento catarinense tem início com uma sessão especial em homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular, que completa 71 anos de presença no Brasil. A proposição da cerimônia é do deputado Jair Mioto, do União Brasil. 61 lideranças vão ser homenageadas nesta segunda-feira, 28 de novembro, a partir das 7 da noite, na Assembleia Legislativa. Na terça-feira, às 9 da manhã, acontece a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma hora depois, às 10 da manhã, os membros da Comissão de Constituição e Justiça se reúnem. O Colegiado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reúnem às 11h30 da manhã. Ainda na terça-feira, a sessão ordinária é realizada às 2h da tarde no plenário. Às 5h é a vez da reunião da CPI do aborto, que ocorre de forma sigilosa em razão do processo judicial referente ao caso de uma menina supostamente violentada tramitar sem divulgação por envolver menores. No plenarinho, uma palestra sobre a violência contra a mulher fecha a programação do dia. Na quarta-feira, às 8 da manhã, acontece o segundo encontro dos coordenadores e coordenadoras do programa Câmara Mirim. A Comissão de Finanças e Tributação se reúne a partir das 10h30 da manhã e deve receber o secretário da Fazenda de Santa Catarina para apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2022. Assim como, na terça-feira, ocorre a sessão ordinária às 2h da tarde e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Aborto a partir das 5h da tarde. Na quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, a sessão ordinária está agendada para as 9h da manhã. À 1h da tarde, acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Amigo do Leão de Santa Catarina. A programação do Legislativo de quinta-feira se encerra às 7h da noite com uma sessão especial em comemoração aos 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil e dos 72 anos da inauguração do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. A agenda da semana se encerra com um evento externo, uma sessão solene que comemora os 90 anos da Constituição do Cicobi, cooperativa Crédita Piranga, que será realizada no município do Extremo Oeste catarinense às 7h da noite de sexta-feira, 2 de dezembro. Lembrando que você pode acompanhar todas essas atividades pela TVAL e pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa arroba Assembleia SC. E antes de encerrar, eu gostaria de te convidar para acompanhar mais uma estreia na série de reportagens especiais sobre os personagens que dão nome aos principais espaços de discussão da Assembleia Legislativa. Na edição de hoje, a memória e trajetória de Osney Regis, o político dá nome ao espaço onde são tomadas as decisões mais importantes para a vida dos catarinenses, o plenário da Assembleia. Osney de Medeiros Regis nasceu em Florianópolis em 1917. Foi professor, advogado e político e teve o nome imortalizado em um dos principais espaços de decisão da sociedade catarinense. Plenário deputado Osney Regis, desde 1991, esse é o nome deste espaço da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, local onde são feitas as mais importantes votações do Estado. O nome de Osney Regis também está nesta biblioteca, aberta ao público e instalada no centro de Florianópolis, a capital catarinense. E é na biblioteca que encontramos Regina, Jorge, Isabel e Osney Eduardo, todos filhos de Osney Regis. São eles que cuidam do acervo com mais de 15 mil livros e guardam com carinho as memórias do pai político, trabalhador, amante da leitura e extremamente estudioso. Meu pai foi um intelectual extremamente estudioso que mergulhava profundamente em todos os assuntos e trabalhos que ele faria, que ele fez. Ele se dedicou sempre a estudar para se posicionar com propriedade sobre o que ele fazia e o que ele dizia. Osney Regis nasceu, cresceu e estudou em Florianópolis. Fez o ginasial no Colégio Catarinense e o bacharelado na Faculdade de Direito de Santa Catarina. Foi na capital que começou a trabalhar como professor e advogado. Em 1942, se mudou para Lages e foi lá, em 1950, que a política entrou na vida dele e Osney Regis se elegeu prefeito pelo Partido Social Democrático. O pai se transformou em político e quando convidaram o meu pai, o meu pai foi o primeiro prefeito de Lages que não tinha o sobrenome Ramos. Foi pelo mesmo partido, o PSD, que Osney Regis se elegeu e reelegeu deputado estadual, exercendo mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina entre 1955 e 1963. No final desse período, ocupou os cargos de secretário de Estado da Viação e Obras Públicas e de secretário de Estado da Educação e Cultura, nomeado pelo então governador Celso Ramos. Até que uma nova mudança chegou para Osney Regis. Em 1962, ele foi eleito deputado federal por Santa Catarina pelo PSD e depois se reelegeu em 1967, dessa vez pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Aí fomos morar em Brasília. Chegamos lá em 63, terceiro adversário de Brasília, a gente estava lá. No retorno a Florianópolis, Osney Regis voltou a se dedicar a outras atividades que gostava, como advogado e como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. A vida inteira foi para servir o próximo e fazer o bem em todos os sentidos. O homem íntegro que ele era em todas as atividades que foram múltiplas, como político, como parlamentar, como professor, como advogado, como intelectual. era um homem de bom coração, um homem de bom coração. Isso era reconhecido por todas as pessoas, uma pessoa de uma bondade, uma generosidade, uma delicadeza no trato entre as pessoas. E a reportagem completa você pode conferir aqui na programação da TVA e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. É só acessar arroba Assembleia SC. E o TVA Notícias vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense no Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Você também pode conferir essas e outras notícias no site agencial.alesc.sc.gov.br e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí